O que são organizações religiosas? São grupos estruturados de igrejas com crenças e objetivos comuns. Agora veja, a igreja não é uma organização. É toda vez que você vir uma organização. Somente lembre-se, anticristo está escrito por cima dela. E agora há 696 diferentes organizações. E os pentecostais fizeram a mesma coisa. Glória! Qual é o problema? Deus está provando que Ele não está em uma organização. Ele está no Espírito. O Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Ele não se importa com qual seja a sua organização. E isto é bobagem. Isto se conectou com o catolicismo. E voltou para ela e ficou nela. E você recebe essa mesma marca que ela tem. Não disse ao anjo. Sai dela, povo meu. Para que não sejas participante dos seus pecados. E eu vos receberei. Não toquei suas coisas imundas. E eu vos receberei. O Espírito Santo falando. Saia da Babilônia. O que é a prostituição? Imundícia. Ser imunda. Ela é uma prostituta. Ela tem imundícia nela. E todo o povo rico do mundo. Os reis e os grandes homens das nações. E as multidões. Se prostituíram com ela. Tomaram do seu mal. E lembrem-se. Ela foi chamada de... Mistério. Babilônia. Sabemos que essa é a igreja católica. Mas notem. Ela é a mãe de meretrizes. O que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é. Uma prostituta. Agora, de onde vieram essas organizações? Aí está a mãe delas. Isso é o que elas são. Para começar. Então você diz. Esse é o anticristo. Isso é verdade. Então se isso é anticristo. Então que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que meretriz. E prostituta são a mesma coisa. Cometendo adultério. Cometendo fornicação. Aceitando coisas falsas. Por causa da mente e intelecto de homens. Como a Bíblia diz. Ensinando doutrinas. Que são preceitos de homens. Isso é o que se chama igreja hoje. A qual é contra o reino de Deus. Esse é o problema do povo protestante. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o bastante. Eles simplesmente. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Lá atrás. 40 anos atrás. E o poder começou a se derramar. Eles começaram a dançar. E a gritar. E a falar em línguas. Eles não deixaram isso em paz. Eles tiveram de organizá-lo. Então adiante veio um. E eles os chamaram de concílio geral. Adiante veio outro com uma pequena luz. Sobre o nome Jesus Cristo. E os chamaram novas questões. E os expulsaram. Toda vez que vocês fazem isso. Vocês saem da vontade de Deus. Um espírito anticristo. A igreja de Deus é livre. A igreja de Deus não é limitada. Por nenhuma fronteira. Porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sob a terra lhe pertence. Agora veja. A igreja não é uma organização. E toda vez que você vir uma organização. Somente lembre-se. Anticristo está escrito por cima dela. E a mulher nacional. A igreja não é um dia. A igreja não é uma organização. Amém.